Fala galera, aqui é o Bucky e esse é mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer spoilers do episódio 2 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. Não será só spoilers, é como se fosse aí um resumão do episódio 2 e também aí galera, como você assistisse o episódio 2 em português. É isso mesmo, eu vou estar mostrando pra vocês o que vai acontecer e dublando aqui para vocês. Vocês até mesmo que assistiram aí, no caso legendário e não entendeu bulhufas nenhuma, eu vou estar explicando aí melhor aqui no canal o que vai acontecer para todos vocês entenderem esse magnífico episódio 2 do arco do distrito do entretenimento de Kimetsu no Yaiba. E se vocês gostarem desse vídeo galera, eu vou trazer aí pra vocês o episódio 3 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento, antes de estar aí lançando. Eu vou trazer como se fosse aí o anime através do mangá, um episódio através do mangá. Beleza? Antes de começar o vídeo eu vou mandar um salve para algumas pessoas galera, que comentaram aí no meu vídeo anterior. Um salve aí para o LuanFF, para o Thiago Dubes, para a Laís Sofia, para o NTL Reviews, para o Eric Lemes, para o Speeds, para o GenilsonFF, para a Mari Santos e o último aí Eric. Um salve e um abraço para todos vocês que comentaram aí no meu vídeo anterior. Falaram todas essas coisas galera, bora começar o vídeo. O episódio começa com o Teng instruindo e estabelecendo seu status como superior ao trio de caçadores de demônios. Ele detalha especificamente seu status como um deus e exige que eles se curvem. Estando genuinamente intrigado, Tengiro pergunta o que é Teng governar como um deus. Percebendo o absurdo do cenário, Zenitsu conclui que o Zui é um sinal de más notícias e também se espanta com a ingenuidade de Tengiro. Teng explica que ele é o deus das festividades e ao ouvir isso Inosuke descaradamente se apresenta como o deus da montanha e se apresenta como um companheiro, deixando Teng aí enojado. Teng instrui o grupo a segui-lo até uma casa de glicinia, onde eles discutirão seus planos e em um instante ele corre uma grande distância até que quase não pode ser visto, deixando o grupo perseguindo-o em pânico. Assim que chegam a casa, Teng informa ao grupo que está à procura de alguém com quem possa casar, o que enfurece Zenitsu. Ele com raiva diz a Teng para parar de usar membros do corpo de caçadores como seu casamento inteiro. Teng lhe explode e grita que não precisa de um casamento inteiro porque ele já é casado e que eles estão procurando por sua esposa que não respondeu as suas cartas. Zenitsu não acredita nele e diz a Teng para parar de contar suas fantasias, fazendo com que Teng golpeie com raiva no rosto com as pilhas de carta. Tenjiro começa a vasculhar as cartas, percebendo a grande quantidade de carta e comenta que ela deve ser uma escritora rápida, ao que Teng esclarece que a grande quantidade se deve ao fato de ele ter três esposas. Depois de ouvir isso, explode a cabeça de Zenitsu com um pensamento de raiva que Teng está mentindo e ele exige saber como ele poderia ter três esposas. Teng se irrita com seus comentários e dá um soco no estômago de Zenitsu com tanta força, deixando-o inconsciente. Tenjiro começa a perguntar como eles planejam entrar furtivamente no distrito, deixando Teng para explicar que eles serão disfarçados. Suas esposas que são Kunoichi foram originalmente postadas lá depois que ele não conseguiu encontrar nenhuma pista como cliente. Mas depois que reduziram as possíveis localizações de onde o demônio poderia estar, eles perderam aí a comunicação. Ao ouvir a situação, Inosuke pergunta sem rodeios o que aconteceria se as suas esposas já estivessem mortas, ao que Teng prontamente lhe deu um soco no estômago, deixando-a inconsciente. No distrito do entretenimento, a maioria das trabalhadoras são indivíduas que foram vendidas para o negócio devido à pobreza e ao endividamento. Como cortesão em seu trabalho é atrair e entreter os clientes para que elas possam eventualmente encontrar um homem rico que esteja disposto a comprar sua liberdade. A classificação mais elevada de uma cortesã é uma ouria, considerando-a mais artística, bonita e educada, e portanto reservada apenas para os clientes mais ricos. Quando o grupo finalmente chega, Teng usa seu visual charmoso para tentar entregar os meninos disfarçados de meninas, e consegue entregar Tanjiro para a casa Tokito. Teng segue pela rua com os outros dois meninos, com Zenitsu fervendo de raiva pelo fato de Teng estar orgulhosamente exibindo seus recursos visuais. Inosuke e Teng notam uma parada Oiran, vindo em sua direção na rua, e descobre que a Oiran é chamada de Koinatsu, está a caminho para cumprimentar um pretendente. Zenitsu percebe a Oiran e grita furiosamente com Teng, exigindo saber se é sua esposa também, ganhando um soco na cara dele. Uma mulher se aproxima de Teng e pergunta se está procurando uma casa e oferece para levar Inosuke para a casa Ojimoto, e Zenitsu percebendo com medo que ele é o único que restou com Teng. Todas as mulheres na casa Ojimoto batendo palmas de alegria ao ver a beleza de Inosuke, depois de remover sua maquiagem. Elas se motivam a educá-la e transformá-la na Oiran mais popular do distrito. Enquanto isso, na casa Kyogoku, Zenitsu está no meio de uma performance emocional com um shamisen, após ser abandonado por Teng yuzui. E na casa Tokito, Tanjiro está ajudando nas tarefas domésticas. Os funcionários pedem a Tanjiro que carrega os pertences da Oiran até o quarto dela, o que ele obedece alegremente. Ao chegar ao quarto, ele descobre duas garotas fofocando lá dentro e as ouve conversando sobre a Shinuki. Ele pergunta o que é, e as meninas explicam que a Shinuki é quando uma cortesã foge com o cliente sem pagar suas dívidas. Continuam mencionando o boato de que Suma era a mais recente cortesã que havia fugido. O que chama a atenção de Tanjiro. No entanto, antes que ele possa questioná-las mais, Koinatsu entra na sala e diz as meninas para pararem de fofocar. E agradece a Tanjiro por carregar todos os seus pertences. Ela dá a ele um doce para expressar sua gratidão e Tanjiro decide perguntar a ela se o boato sobre a Suma era verdade. Koinatsu parece surpresa com a pergunta repentina e pergunta por que ele está perguntando isso. Tanjiro momentaneamente entra em pânico e mente dizendo que Suma é sua irmã. Sua extrema honestidade faz com que ele mostre sua expressão facial azeda sempre que ele mente. E ele acaba assustando as garotas assim como Koinatsu. Ela questiona novamente Tanjiro se ele foi vendido para casa como sua irmã. Fazendo-o mentir desconfortavelmente de que fato foi vendido e estava trocando cartas com Suma. Koinatsu relutantemente diz a Tanjiro que não acreditava que Suma fosse fugir. Porém quando descobriram seu diário em sua mesa ela escreveu que planejava fugir. Tanjiro começa a especular que poderia ser o demônio que estava criando a fachada de que Suma havia fugido. E possivelmente o responsável pela implantação do diário. Ele então ora pela segurança dela e promete a si mesmo que encontrará uma maneira de ajudá-la. Em outras partes do distrito Tengue é visto no topo do telhado. Observando a atividade do público e notando qualquer atividade comum. E não pode evitar, mas tem um mau pressentimento sobre a falta de ação. E passa a especular que o demônio deve ser forte. Devido a sua habilidade de esconder a sua presença. Ou melhor, podendo ser uma lua superior. De volta a casa Hojimoto, Inosuke está começando a investigar o paradeiro de Makio. E outras duas mulheres conversando na frente do quarto de Makio. As mulheres começaram a fofocar que Makio não estava se sentindo bem e não havia saído do quarto o dia todo. Inosuke começa a especular sobre as informações e segue pelo corredor. Porém fica irritado por ter que usar o kimono desconfortável durante o tempo quente e se lembra das ameaças de Tengue. E antes dos meninos se separarem, Tengue o ameaçou para que não despie ou falar devido a sua voz grossa. Tornando mais difícil para Inosuke reunir informações. E dentro do quarto de Makio, uma voz sinistra é ouvida. Questionando uma mulher para quem ela estava enviando cartas. Um grande demônio semelhante a um lenço é então visto. Segurando a mulher como refém. O demônio chama a mulher pelo nome. Revelando que a refém é Makio. Bom galera, o vídeo de hoje foi esse. Os spoilers, o resumão, é como você assistisse aí no caso o episódio 2 aí de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento em português. Então a meta de likes é de 100 likes e de 1000 visualização. Para estar trazendo aí para vocês logo o episódio 3. Beleza? Falando todas as coisas galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bunk, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!